É o nosso momento agora. Você tem o seu canal. Oi pessoal, estamos aqui para mais uma tag Você me conhece? E hoje, quem vai fazer as perguntas é a Lelê. Pra nós. Vamos ver quem é que vai ganhar. Eu vou ganhar. Eu conheço muito mais a minha filha do que você. Hum, vai entrar daqui. Vamos lá, Lelê. Pergunta número 1. Você não vai começar assim, não vai falar nada. Tipo, curta, compartilhe. Vamos falar agora. Faz isso aí que ele acabou de falar, gente. Mas o que eu vou falar é para vocês brincarem também. Então, enquanto a Letícia vai perguntando e a gente vai escrevendo, já escreve aqui nos comentários qual a resposta que você acha que é a certa. E já escreve também quem você acha que vai ganhar. hashtag Mônica, aqui nos comentários. Hashtag Marcelo. Ou hashtag meia, ó. Já quero dizer que essa meia não é minha, tá? Então, vamos lá. Pergunta número 1. Quantos inscritos no meu canal eu quero ter até o fim de 2020? Nossa. Isso não conta para a gente. É, isso não vale. Vamos lá, vamos chutar, vai? Vamos chutar, vamos chutar. Até o final de 2020, tá bom. É, tá. Já escrevi. Espera aí, espera aí que eu escrevi grandão que o pessoal tem. Meu Deus. Pode mostrar? 100 mil. Ei, minha resposta confiou. Você me viu. Um alto. É a nossa resposta? Não. Ah, acho que vai ser rápido. Ai, meu Deus. Você ganhou um milhão? Quanto? Não, é porque assim, até o fim de 2020, 100 mil é muito, sabe? Vai demorar alguns anos ainda, né? Eu botei. Eu sou modesta. Eu sou modesta. Eu sou modesta. Quanto que você botou? Eu botei. Quero ter no mínimo 60 mil. Nossa. Ó. Hoje ela tem quanto? Quanto? 50 mil. 50 mil e quatrocentos. Então, gente, se inscreva no canal da Lele pra ajudar ela a chegar a 60 mil. Aí, prova pra ela que ela vai ter 100 mil até o final do ano. Que a gente tava sem. Aí a gente vai ganhar o ponto. Então, vamos lá. Nossa pergunta. Vamos lá. Tem uma pergunta. Se eu tivesse que ficar 24 horas trancada no meu quarto sozinha, sem eletrônicos, o que eu faria primeiro? 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 Primeiro lugar. Já sei. Trancada no seu quarto? É. Tem que descer aí. Pronto. Para mostrar? Um, dois, três e... Dormir. Maquiagem. Os dois me erraram. Ai, meu Deus, que abraçaram. A gente não conhece nossa própria vida. Como assim? Você não ia dormir, a primeira coisa. O que você ia fazer? Eu ia fazer letra minha. Ah, Lélia, eu não entendi nada. Eu falei, ah não, pela amor de Deus. Ah, não. Ia fazer letra em escrito, mamãe eu te amo. Não. Não. Não, papai, eu te amo. É isso que ela ia escrever. Não, papai. Eu amo os dois dois, igualmente. Coraçõezinhos. Vamos lá, pergunta três. Eu quero acertar alguma coisa. Se eu tivesse que escolher três aplicativos pra usar o dia inteiro, pô, três? É, quais seriam? Não tem espaço pra ser tudo, não, velho. Pera aí. Aqui ganha o ponto que ia acertar mais. Porque pode ser que a gente não acerte os três, né? Bem provável que a gente não acerte os três. Eu já acabei. Eu também. Um, dois, três e... O meu é TikTok, Instagram e Fortnite. E você? Você primeiro é a minha resposta. Suporto é igual. Também, ó. TikTok, Instagram e Fortnite. A gente desconece mais do que você. Se você não tiver, a gente descreve toda a coisa. Não, os dois se sentaram. Mas em vez em vez em vez em. Ah, tá aqui em vez. Nossa, tá lá. Sempre aqui pra ganhar um beijo. Um a um. Um a um. Um a um. E essa ordem mesmo? Então a gente pode desinstalar os outros. Não, não. Nessa ordem não. Não é nessa ordem. Não é essa ordem. A gente pode desinstalar os outros. Que mal! Qual é a ordem? Fortnite, TikTok e Instagram. Mais do que TikTok. Fortnite. Mais do que TikTok. Você não se conhece tão bem. Sim, eu seria a primeira Fortnite. Isso é muita coisa. Vamos lá, próxima. Três profissões que eu nunca seria. Tá. Ok. E aí quem colocar em ordem da que eu menos seria. Pra que eu... Menos, menos seria. Mais, menos seria. É. Vamos colocar assim. Vamos colocar as três coisas que você não seria. Se a gente acertar a ordem, é um ponto extra. Dá menos pior pra pior. A pior tem que ser a número um ou a pior tem que ser a número três? A número três. Tá. Então a pior é que você não quer. Não deveria. Que é a número três. Que é a número três. Ok. Não seria dito muito, gente. Então três, né? Três profissões. Ih, minha caneta começou a falhar. Produção, traz outra caneta. Não, não, não. Gente, eu não falo nada. Tem tanta opção na minha cabeça que eu não consigo escolher. Ela é a última, hein? Tá, mas eu não consigo escolher um monte. Obrigada, produção. Vamos botar aqui. Mas foi, foi. Essa é a mesma opção que eu já te falei. Não. Ah, essa caneta tá muito melhor. Ah, eu gastei o Rook que acho que é a terceira. A pior. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Sete. Pronto, já comecei a escrever. Pronto. Eu acabei. Eu acabei primeiro. Eu conheço a minha filha. 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 Um, dois, três. Já. O que você adotou? Deixa eu falar as minhas primeiro. Tá bom. Guarda florestal. Ela não vai se enfiar no mato sem ar-condicionado de jeito nenhum. Eu não vou fazer o que quer dizer. Bióloga. Bióloga. Por quê? Negócio de bicho, essas coisas. Tá fora. E veterinário. Ela não vai. A minha filha de cachorro. Tá bom. As minhas estão melhores. Olha. Uma pessoa muda. Boa. Boa. Palma, palma. Gostou. Tem que ter a categoria de ponto de honra. Não, isso não. Não, 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 não. Não é profissão. Não, não, não. Ela nunca teria qualquer profissão em que ela não pode falar, gente. É isso que é o momento que dizia. Pode ser o que você botou, mas... Mas não é qualquer profissão, não. Tá bom. A mãe não vai ganhar o ponto, mas ela tem razão. Isso é que vale. Ele acha que eu tenho razão. Número 2, veterinária. Concordo, concordo. E número 3, médica. É, eu fiquei na dupla de médica e bióloga. A mamãe acertou uma. Veterinária? Não, médica. Ué, você seria veterinária? Ela nem lembrou da veterinária. Não, não seria. Ela é de medo de cachorro. Não faz sentido. Por isso que eu falei, a profissão que eu não sei. Cara, tem monte. Porque eu sabe milhares de profissões. Mas fala aí, quais foram. Bom, eu botei em primeiro, que é a menos pior, professora. É. Em segundo, que é meio termo. Eu botei policial. E em terceiro, médica. Então, não é o ponto. É meio ponto. Não é o ponto. Um ponto. Não, vai ter que botar zero. Você é vírgula 3. O cara na edição vai se... Não, mas aí os dois estão com um. Mas ele acertou alguma? Não, acertou a terceira. Acertou a médica. Não, acertou a terceira, ele. Ele estava com um ponto e você com dois. Ah, é isso. Não, no placar. No placar. É, cadê mesmo? Você não quer ficar um e um e meio. Qual o esporte que tem isso? Eu, hein? Ah, o cara faz meio gol. Bota lá atrás. Meio gol. Eu, hein, hein, hein. Não, 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 não. O de meio é um. Vamos lá, vamos lá. A quinta pergunta é super fácil. Opa. Hum, deixa eu ver rapidão. Se a gente estivesse em um restaurante e um cara qualquer do TikTok começasse a dançar, eu, a, continuaria comendo, e, só entraria no vídeo e daria oizinho, e, c, sairia correndo pra dançar junto. Não, peraí, não entendi a segunda pergunta. Entraria no vídeo o quê? Só entraria no vídeo e daria oizinho. Ah, daria oizinho. É. No vídeo do cara? No meio do vídeo. Ah, tá. E a letra C é? A letra C é, c, sairia correndo pra dançar junto. Fácil. É a terceira opção da letra C, né? Cara, eu tô em dúvida entre as duas, de a B e a C. Mas você estaria em um restaurante? É. Bom, se você estivesse em um restaurante com a gente, você faria isso aqui. Mas se você estivesse sozinha, acho que você faria a outra opção. Ela não falou se tá sozinha ou não. Vamos lá. Pois é. Um, dois, três e... Opção B. A mamãe é C. Ah, droga. É mais forte que ela. Ela vê alguém fazendo assim, ó. Aí ela já começa, né? Com aquelas dancinhas do TikTok. Outro dia eu tava no shopping. Sem moral, sem moral. Ele não tava no dia. Eu tava passeando no shopping com ela. Aí daqui a pouco, de repente, ela começou. No meio do shopping. E começou a tá gargalhada. Aí eu não entendi nada, né? Aí vieram duas marmanjas. Três. Três marmanjas de, sei lá, 20 anos. Rindo pra caramba. Riram, riram pra ela. O que foi? Ah, elas estavam vindo dançando, dançando TikTok e eu dancei junto com elas. É mais forte. Essas TikToks não conseguem se segurar. É mais forte que elas. Tem uma linguagem corporal própria. Pois é. Mais um ponto pra mim aí, gente. Faz tempo que eu não vou no shopping com a minha filha e a gente faz... Olha, tem uns 10 mesas. Por isso que eu não esqueci. Vamos lá. Vamos lá. Próxima. Seis. Meu livro preferido é... Isso é difícil. Tem que dizer o nome do livro certinho? É. Não... Ó. Porque assim... Posso falar o nome da coleção? O nome do livro é grande. Então, se escrever só a primeira parte do nome, já ganha um ponto. Também até foi o nome do nome. Vamos lá. Vamos lá. Luluca. Desafios da Luluca. Bom. É o livro da Luluca. Só que não é o segundo. É o primeiro. Crescendo com o Luluca. Viu? Eu ganhei um ponto. Eu fui um pouco específico. Você foi específico. Você foi genérico. Não. Mas esse é o segundo. Eu fui menos específico do que eu falei. Hã? Eu falei. Eu fui menos específico. Então eu ganhei um ponto. Lelê, quem ganhou um ponto? Vai. Você? Eu acho que nenhum dos dois. Porque o papai, ele botou Luluca só. E a mamãe colocou o desafio da Luluca, porque o segundo livro não é o primeiro. Mas olha só. Nós dois sabemos que você gosta de livro da Luluca. Luluca, você que vai dizer quem deu a resposta certa aí. Comenta aqui embaixo, Luluca. Até porque ela está vendo esse vídeo. Claro. Todo mundo aí. Hashtag Luluca. Vem ver o vídeo. Vem tirar a dúvida desse ponto. Olha essa. Ninguém ganhou o ponto. Pronto. Vai lá. Produção interrompendo a gente. Ô, produção, cadê a caneta? Você trouxe? Eu não tenho que ter lucrado. Não, nem parei. Tchau. Não liga pra ela não, gente. Tchau. Se me perguntassem 50 fatos sobre mim, qual eu responderia primeiro? Meu Deus. Caramba. Ficou moleza. Eu não falei essa professora. Eu não falei essa professora. Eu não falei essa aqui. 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 Eu não falei essa professora. Tá acabando. Tá espiando. Cadê a espiando? Um, dois, três e já. Alegria. Eu amo a minha família. São respostas boas, mas os dois erraram. Puxa vida. Afirmaria. A gente fala 50 coisas. A gente fala as coisas que estão em 50, mas não é a primeira. Qual é a primeira? Sou muito tagarela. É verdade, ela tem razão. Eu fiquei entre tagarela e alegria. Nessa ela tem razão. Essa a gente não vai discutir, não. Essa eu perco o ponto com prazer. Mas eu aposto que na rede de 50, meu tá na frente com você. Não, o meu. O meu. Qual que tá na frente? Eu? 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 Me recolheram a minha. Só não vou passear com ela no shopping, mas eu conheço a minha filha. Olha só. Ó, só faltam três, hein, papai? Três? Vou virar, vou virar, vou virar. Vamos lá. Tá quanto, né? Três a um. A produção falta na cara. Mas tem palácio, mas eu tô perdido, eu estou comendo. Três? Três a um. Viu? 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 Três a um. Acho que eu tô do Harry Store, hein? Vai, vamos lá. Vamos virar, vamos virar. Tá, depois no final do jogo a gente... Você tá todo, vamos lá. Oito. Um jogo de computador que eu não gosto de... Não gosto muito de jogar com a família. Não gosta muito? Significa que você gosta um pouco. Pois é. É, eu vou chupar isso aqui. Pronto. Três e já. Forms. E você, também? Forms também. Sim, sim. É verdade. É! Mas é muito legal dizer isso. Quem joga oормs deixe aqui no comentário. Eu jogo o oормs! Quem gosta de jogar oормs fala com a gente que a gente marca um dia pra jogar junto com a gente. Verdade. O primeiro a comentar aqui vai entrar com a família quadrada no or dominant. Isso. É jogar sozinha, sabe por quê? Porque eles falam que não, mas todo mundo se vira contra mim e fica matando toda a minha equipa. de perseguição. Ela pega, ela pega, dá um tiro no pé com o pedaço. É. Aí o Orange fala, que idiota! Aí ela diz que é a gente que tá jogando contra ela. Pois é. Não, não é isso. Olha. Mas, enfim, se vocês querem saber se é ou não é, podem jogar com a gente. Podem jogar o Orange com a gente que dá pra jogar pela internet. É muito legal, gente. Nove. Se eu tivesse o poder de teletransporte, pra que parque eu iria agora? Um parque específico? É, só um parque. Muito fácil. Será que é certo? É, agora eu vou distanciar. Eu tenho dúvida que são muitas opções. Mas ela tem um preferido. Eu sei qual é. Eu já falei pra vocês qual é. É porque é assim, a gente, na viagem, vai no parque e aí, ah, esse é o meu preferido. Ah, esse é o meu preferido. Aí fica confuso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas no fim da viagem eu falei qual foi o meu preferido. Atenção. Boscadas. Acertaram. Tá vendo? A gente conhece, a gente conhece mesmo. Nós dois conhecemos, a gente conhece, né? A última, hein? Já conhece. É muito difícil, meus dois clientes do papai, acertar essa. Eu gostei. Eu tô mostrando a ideia, desculpa. Eu tô mostrando a ideia, desculpa. Vai ficar empatadinho se ele é certo pra eu não, vai. Dez. Qual é o nome da atendente e da loja que eu amo no shopping fashion? Meu Deus. Detalhe, esse shopping fashion, só ele que vai com ela. Só que eu duvido que ele presta sendo só no nome da loja e no nome da vendedora. Eu já te falei. Sabe quantas lojas Sabe quantas lojas nesse shopping fashion tem o nomezinho lá em cima? Nenhuma. Tem. Ela quer que eu saiba. Mas essa tem. Se acertar uma, duas, duas, já vai. Ah, não faz uma. Então, eu também não posso dizer nenhuma, duas, duas, duas. Mas vou chorar aqui. Sei lá. Vamos lá. Pronto. Tem nome de loja ou nome de vendedora? Errei os dois, gente. Eu demoro pra escrever. Ô, papai, é pra fazer direito, não de palhaçada. Não tem palhaçada nenhuma. Tá vendo a resposta antes deles. Não pode. Bora. Vamos lá. Vamos ver se... Já. Loja da Crecre. O nome da vendedora Cremilda. Viu? Verece o ponto. Verece. Não parece nada que sai errado. Loja Bijus. Vendedora Carla. Não sabe de nada. Loja da Crecre. 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 pra dar mais seguidores aqui pra gente na loja. Olha só. De graça. Por isso que ela gosta de tanto na loja. Pois é. A vendedora é alegre que nem ela. Ei, parabéns, meu amor. Obrigada. Me pode dar um presentinho. Ah, eu vou. Ei, meu amor. Ei, vai. Vai. Parabéns da filhinha. Ei, filhinha. Ei. A gente não te conhece direito, mas a gente te ama, tá? Parabéns. Ei. Viu, galera, maradinha? E aí, gente? Vocês acertaram alguma resposta da Letícia? Comenta aqui embaixo quantas vocês acertaram. E se vocês quiserem mais brincadeiras em família, comenta aqui também. Dá uma ideia pra gente, tá bom? Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau.